Uel, você falou que faz 15 dias que isso tudo aconteceu. E como é que você está segurando essa barra toda? Como homem, como marido, né? Os primeiros dias foram muito difíceis, sabe? Mas graças a Deus eu estou recebendo muito apoio das pessoas, entendeu? Você vê a grande maioria, assim, totalmente do seu lado. Eles viram a sinceridade das minhas palavras nas entrevistas que eu dei, entendeu? É muito difícil ter que me expor nesse momento de dar entrevista. Eu preferia continuar, assim, nos bastidores, mas infelizmente... Mas foi você que foi jogado na situação como essa. Eu me senti na necessidade. Exposição pública mesmo, né? Sim, foi uma coisa inevitável, entendeu? Foi uma coisa inevitável. Então os primeiros dias foram realmente muito difíceis, mas hoje, graças a Deus, com a ajuda da minha família, dos amigos, enfim, das pessoas que não me conheciam também, que diariamente mandam mensagens de apoio, eu estou conseguindo superar isso até um pouco rápido demais, entendeu? Certo, me fala uma coisa, assim, você não quer essa última conversa com ela? Você não a procuraria para falar com ela? Procurar não, entendeu? Mas eu estou à disposição, eu acho que se ela quiser conversar... Eu acho que seria tão mais bonito ela assumir tudo, entendeu? Assumir, a gente realmente inventou que eu estava solteira, até porque tem a carta que prova isso. E ninguém está privado de se apaixonar por outra pessoa, gente. É uma coisa normal, entendeu? Não tenho raiva dela porque ela se apaixonou pelo Beto, como ela disse que se apaixonou. Enfim, isso é uma coisa totalmente normal, pode acontecer comigo, pode acontecer com ela. Normal. Agora, vamos falar a verdade, vamos jogar limpo, entendeu? Enfim, eu acho que seria muito mais bonito assumir... Você estava, no momento, assistindo, quando ela foi para debaixo do Edredon com ele? Debaixo do Edredon, às vezes eu assistia alguns vídeos, mas eu estava na torcida aqui fora, entendeu? Pedindo voto para os meus amigos e tal, e a partir do momento que ela beijou o cara, todo mundo, mas como assim, Wellington? Você estava pedindo voto para ela, você estava aqui fora? Você viu o beijo? Eu vi. No momento em que aconteceu mesmo? Foi muito incrível, assim, porque um dia antes ela meio que tentou sair, né? Foi uma tentativa dele na cama. Aí, no dia seguinte, o pay-per-view, 24 horas na internet, ficou o dia todo fora do ar. Eles ficaram mostrando... E eu estava afim de ver no dia seguinte, ver se ela ia chegar para ele e falar, olha, porque a gente tinha combinado até uma desculpa, porque se ela entrou solteira, olha, saí de um relacionamento longo agora, vamos ficar na boa aqui, quem sabe lá fora a gente conversa e tal, relacionamento de sete anos, não é fácil, vamos segurar. Aí, no dia seguinte, eu queria ver qual seria a reação dela, e não consegui ver, ficou o dia inteiro fora do ar, o pay-per-view. Aí, à noite, eles entraram diretamente após a exibição do programa, na TV, na festa. Aí, começou a festa, aquela coisa lá, todo mundo, e eu olhei assim, falei, caramba, cadê os dois? Os dois não estavam na festa. Isso, a festa, eles entraram, acho que no pay-per-view, a festa já estava rolando, eles já estavam meio que... Sim, calibrados. ...calibrados. Aí, do nada, cortou a imagem para os dois se beijando em cima da cama. Foi uma coisa assim, pum, rápido. Nossa, e foi um tumo em você também, assim? Cara, quando eu ouvi aquilo, eu sinceramente não acreditei, entendeu? Não, não, não é possível. Não é possível. E eu nem tinha achado a carta ainda, entendeu? Tá, a carta você achou depois. Eu achei depois, estava escondida lá no meio das minhas coisas. Mas ali você entendeu que realmente... Ali é? ... estava acontecendo alguma coisa para valer, não era mais um lance de reality show, não. Não, não, não. E tem uma coisa interessante que o Erington comentou, que nesses sete anos, Sônia, nem ele cometeu o chamado pulo de cerca, e nem ela, o que mostra um caráter muito legal, porque numa hora dessa você podia estar aqui com raiva e falar, imagina, não tem princípios, não tem noção de certo e errado, mas não, ele mostra uma situação de cumplicidade. Ele está sendo transparente mesmo. Não, eu tenho total certeza dessa fidelidade nos sete anos que a gente teve junto. Por parte dela também. Dela e ela da minha. Esse momento, já que é um jogo, e que de repente, eu acho que até é um jogo que se incentiva a beber e a se envolver, não haveria possibilidade de, talvez, ver um encontro com ela, o que ela pode dizer, porque se nesses sete anos ela foi fiel a você, eu acho que quando você tem o hábito de trair, é um transtorno de caráter. Agora, quando ocorre um momento de uma infidelidade, às vezes vale a pena se avaliar. Isso tem possibilidades da sua parte, se por acaso ela estiver nos acompanhando agora e resolver ligar para você e conversar? Eu acho que nem ligar. Eu, no lugar dela, a primeira coisa que eu teria feito quando eu saí do programa é vir conversar comigo. Exatamente. A primeira coisa, a primeira coisa. Eu não vou lá conversar com o cara que me ajudou esses dois anos, como ela diz aqui na carta, tantas coisas para te falar, a primeira delas é obrigada pelos trabalhos, dedicação. Se não fosse por você, nunca teria conseguido chegar tão longe. Ela mostra uma gratidão aqui na carta, mas que... Na prática não se traduziu assim, no momento mais delicado, no momento mais traumático, que seria de um novo amor e de uma ruptura num relacionamento que era até aquele momento atual, ela não teve essa dignidade, ela não teve esse respeito. Você leu a carta, você viu a carta e vocês também viram, é uma carta de fidelidade. Mas é aquela história, a fidelidade se quebra, acontece. Agora, lealdade não, ter caráter, ter aquela transparência de chegar e vir conversar com uma pessoa com quem você dividiu tanta coisa, isso ela não teve. Não voltar para casa, não ter uma conversa, gente, eu não consigo aceitar uma coisa dessa. Isso eu acho realmente muito feio, muito feio. A gente tinha acabado de... Como que uma pessoa que está pretendendo ser... A gente tinha acabado de imobiliar nosso apartamento recentemente, antes dela entrar, a gente estava escolhendo papel de parede junto na loja. com o sentimento dele. Puxa vida, que que é isso? Incrível, incrível. Então, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Pode falar, Lourdes. Sônia, muita gente está concordando com esse aspecto da mentira que eu falei, tá? Uma das pessoas aqui, Lene Campelo, fala, como uma pessoa casada, atende um telefonema de uma emissora e diz que a sua mulher está solteiríssima. Um outro detalhe que eu queria colocar, a minha opinião, que também é idêntica à opinião da Edna Silva Lima. Ela fala o seguinte, a carta, quando você leu a carta, o Wellington, me dá a impressão que é uma carta de despedida. É mesmo? Me dá a impressão. Não teve essa impressão, não. Me deu a impressão, a Edna coloca aqui, olha, acho que o casamento já não ia bem. Pelas entrelinhas da carta, ela fala que o casamento não estava legal. Eu acho que ela escreveu, você lê a carta, sem ler pelas entrelinhas, dá a impressão que ela vai voltar apaixonada. Mas me deu a impressão que já era algo de despedida. Eu discordo totalmente de você, porque no final ela fala, cuida de tudo que logo, logo, quem sabe três meses já voltam. Como que despedida? Você não quer fazer uma coisa? Lê a carta na íntegra, gente. Vou ler a carta na íntegra. Porque aí, às vezes, quem está tendo a mesma impressão da... Como é que é o nome? Da Edna Silva Lima. Da Edna, né? Possa confirmar isso, ou então falar meio que vou ok. Vamos lá. Sim, sim, vamos lá. Vida, a essa hora eu já parti e não podia deixar de escrever uma cartinha para você que sei que tanto gosta. Esses dias de confinamento, vamos poder refletir tudo aquilo que o nosso convívio diário não temos a oportunidade. Tenho muitas coisas para te falar. A primeira delas é, obrigada. Por todos os incentivos, trabalhos, dedicação, se não fosse por você, nunca teria conseguido chegar tão longe. Às vezes, você me tira do sério, com essa sua maneira dura e rígida a qual se dirige a mim, mas logo passa. É tanto amor, te amo tanto que você não tem ideia. Quero continuar com você para sempre. Tá vendo? Olha onde é que está despedida. Aonde que está a despedida nisso? Quero continuar com você para sempre. Espero que a nossa vida melhore com a minha volta. Não que ela não esteja boa, ela é maravilhosa, mas quero que volte a ser perfeita como era antigamente. Já sinto enormes saudades. Cuida de tudo que logo, logo, quem sabe três meses já voltam. Te amo. Beijos, Ariane. Não tem nada de despedida nisso. Desculpa, mas na entrelinha, me dá a impressão que ela escreve, ela não teve coragem de falar. Me dá a impressão, Wellington. Não sei se eu estou... O Haroldo é psicólogo, eu não sei se... Na entrelinha, Haroldo. Olha, me deu a impressão muito maior quando ela disse que assim que o Beto entrou, ela se sentiu atraída por ele. Aí sim, me deu a impressão de que o que teria rompido. Vale a pena até perguntar para o Haroldo o que você acha, por que isso aconteceu. Porque em relação à carta, ela deixa bem claro que ama, que continua amando. E ela deixa bem claro. São três meses, o tempo máximo que pode durar o reality. Mas o comecinho parece uma despedida, hein? Ela fala obrigado, eu sei... Não, porque ela estava chegando num ponto da carreira que ela devia totalmente a ele. Porque você... Foi até capaz de mentir por causa dela. É uma coisa que ela nunca teve coragem de falar pessoalmente, entendeu? Ela nunca me agradeceu pessoalmente pelo... Falar pessoalmente não é o forte dela, né? E ela tinha acabado de receber uma quantia que o programa dá na entrada e depois a outra metade quando sai. Então ela estava agradecendo a tudo. Eu volto aqui. Já já a gente vai continuar discutindo essa impressão que a carta deu para alguns, não é? Então, deixa eu voltar aqui, que a gente está conversando em relação à impressão que a carta deu para várias pessoas, segundo o Twitter acusou aqui do Jorge Lordello. O próprio Lordello teve a impressão que se trata de uma carta de despedida. Eu não acredito. Depois do Wellington ler, as pessoas estão dizendo isso. Vou pegar uma aqui, que é a Geana4073. Ela falou assim, senti nessa carta que esta garota queria lhe dizer algo, mas não teve coragem e fez o que fez. Ué, não tem coragem de dizer para o marido que as coisas estão mudando, mas tem coragem de ir para um reality show, ir para a cama com outro homem, começar a namorar esse outro homem, nunca mais aparecer em casa. Então tem coragem de fazer coisa pior do que seria sofrido chegar para ele e contar alguma coisa que ela estivesse sentindo e ele ainda não estivesse percebendo. concordo, concordo? Concordo, concordo e não estou fazendo aqui um psicodiagnóstico e nem falando em nome da psicologia. Estou dando a minha opinião, até pela forma de escrever, entendeu? É uma forma firme e clara. O que mostra uma pessoa, sabe, que está atestando um sentimento, você olhando pela letra dela. É a palavra certa, a carta eu acho mais um atestado mesmo. Quando você vê uma pessoa insegura, você percebe que a caneta flutuou na mão da pessoa, a letra fica até mais clara, mas aqui é alguma coisa ali que está no papel, eu amo você, daqui três meses estou voltando. Então isso me chama a atenção muito pelo contrário. Esse trecho aqui, ele é fundamental. Esse você já leu, meu velho. Esse eu já li, é tanto amor, te amo tanto que você não tem ideia, quero continuar com você para sempre. Agora você que conheceu há sete anos... Então eu não sei mais o que é, te amo, entendeu? Não, eu acho que pela carta... E outra coisa, a gente conhece uma pessoa muito mais pelo que ela faz e escreve do que pelo que ela fala. A escrita e a atitude falam muito mais a nosso respeito. E ela documentou o sentimento, foi isso que ela fez. Ah, mas é para o vento. Hã? É para o vento. Pois é, aí começa... É para o vento. Foi legal você falar isso, porque aí começa essa contradição e eu não quero colocar você em constrangimento, mas eu queria que você explicasse para a gente e para o público como é que você vê essa carta, que para mim é um documento de sentimento de união e ao mesmo tempo dizer que quando viu o Beto entrando, ela já se sentiu atraída. O que na cabeça sua passa com esse comportamento dela? O que você acha que aconteceu? Olha, eu acho que você falar que quer casar e ter filho com uma pessoa que você conhece há duas semanas é muito premeditado, entendeu? E falar que foi uma atração física que ela sentiu por ele ali no momento, sem nem conhecer ele. Quando ela já viu ele com o segundo, ela fala que já se apaixonou, entendeu? Ela se mostrou imatura, porque ela fala, a gente tem mesmo projeto de vida, que é ter uma família, ter filhos, isso, aquilo. Ela fala isso com uma pessoa que ela tinha conhecido há poucos dias. E com quem ela estava casada? Que aí sim se concretizava o projeto de família e de tudo. Não faz sentido. E com um apartamento recém comprado há um ano. Um apartamento recém comprado há um ano, entendeu? E não era o perfil dela, o perfil que ela mostrou durante esses sete anos, não era um perfil de uma pessoa volúvel, segundo o que o El conta. Porque era fiel. Não, acontece as cabeçadas das pessoas mesmo. Agora, tem que levar o outro em consideração. E ela não fez, ela descartou de uma maneira muito fria, ela só pensou nela, na verdade. Não, não é?